Olá, queridos, graça e paz. Eu creio em milagres. Lucas 10. É verdade, eu creio em milagres. Nós cremos, não é mesmo? O nosso Deus é um Deus de milagres. Basta olhar para os escritos sagrados que ele mesmo deixou pra nós e vermos a quantidade de eventos que aconteceram milagrosamente. Antigo e Novo Testamento estão recheados de fatos milagrosos. Então, sim, o nosso Deus é um Deus de milagres. Por isso, irmãos, eu pretendo, a partir de hoje, aqui no nosso Pão Diário, da Ibeque, pensar um pouco com vocês nos milagres de Jesus, nos milagres com Jesus. Muitas perguntas permeiam o assunto. Por que Jesus fez e faz milagres? Porque ele é o Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. E porque ele tem todo o poder, poder que lhe foi dado no céu sobre a terra. E porque ele e mais ninguém poderia fazer o que ele fez e faz. Qual a intenção de Jesus com os milagres? Revelar o seu poder e se revelar a nós. Quais os benefícios que os milagres trazem pra nós hoje? Em uma palavra, ensinamentos. Jesus nasceu, viveu, morreu e nos ensinando o tempo todo, desde a sua concepção, até sua morte, a ascensão, Jesus, o Mestre, nos ensinou. Ele nos deu e nos dá até hoje direcionamento, orientação e a motivação correta para as nossas vidas, tanto aqui na terra, mas principalmente para a nossa vida eterna com Deus. Foi por isso que ele falou aos discípulos sobre a importância das coisas sobrenaturais, das coisas que são eternas, coisas que ele fez e faz e que hoje ele faz através de nós, a igreja. No evangelho de Lucas, nós lemos assim, Lucas 10, alguns versículos apenas. Versículo 1 Então Jesus dá uma série de instruções para ele nos próximos versículos e no verso 9 ele diz, Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. E eles foram. Foram e fizeram o que Jesus tinha mandado. E quando eles voltaram, olha só como foi, versículo 17. Os setenta e dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. No versículo 19 Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Versículo 20 Preste atenção. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Aleluia! Queridos irmãos, como eu já disse aqui, por um tempo e enquanto Deus permitir, nós vamos, aqui no nosso Pão Diário da Ibeque, olhar para os atos milagrosos de Jesus em seu ministério terreno e também os atos milagrosos sobre Jesus, que envolveram Jesus. Eu gostaria muito que nós, desde já, pensássemos como os discípulos pensaram ou passaram a pensar depois deste ensino de Jesus. Não importa quão grande tenha sido o milagre, não importa o quanto alguém tenha sido beneficiado por um milagre que Jesus tenha feito em sua vida. O que deve importar para nós é a intenção de Jesus Cristo quando Ele opera maravilhas em nós. Ele tem todo o poder e nós precisamos saber e crer que Ele tem todo o poder. Infelizmente, há pessoas neste mundo que não conseguem crer. Por exemplo, que o Filho de Deus foi enviado ao mundo através de um nascimento virginal, que Ele habitou entre nós, morreu, mas venceu a morte, e que Ele está vivo, sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E pior ainda, tem crente, isso mesmo, crente que não crê em muitas coisas que Deus pode fazer. Tem crente que precisa ficar doente para ser curado milagrosamente e só assim crer no poder de Deus. E o que eu espero é que as nossas meditações sobre os milagres de Jesus aumentem a nossa fé. Então, queridos, vamos pensar juntos nos milagres de Jesus e extrair o que Jesus tem de mais importante para nós, que são as coisas eternas. Como, por exemplo, porque seus nomes estão escritos nos céus. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.